Alô minha galera, eu sou Miguel dos Milagres, olha o homem de novo aí, é boneco, é boneco e tira o filho, é 15, é 15 Eu tô de boa, tô susegado, tô com um buraco e tira o filho e não tô errado, o 15 disparou, disparou, disparou e o povo já falou, é bom buraco que eu tô Por onde passa, só comentário, ele é o meu prefeito e fez um bom trabalho, o 15 disparou, disparou, disparou e o povo já falou, é bom buraco que eu tô Agora é ele, todo mundo tá com ele, o povo aqui só fala dele, todos cantos só dá ele, homem de verdade que o povo quer, humildade, honestidade, de novo é 15 Agora é ele, todo mundo tá com ele, o povo aqui só fala dele, todos cantos só dá ele, homem de verdade que o povo quer, humildade, honestidade, agora é 15 E vem pra trabalha, 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 de novo o 15 tá chegando, e o povo tá esperando E vem pra trabalha, vem pra trabalha, vem pra trabalha, vem pra trabalha, de novo o 15 tá chegando, e o povo tá esperando Alô galera de São Miguel dos Milagres, dia 15 de novembro, vote 15 na cabeça, olha o homem aí de novo, São Miguel dos Milagres, é buraco Eu tô de boa, tô sossegado, tô com o buraco e tiro o filho, e não tô errado O 15 disparou, 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 e o povo já falou, é com o buraco que eu tô Por onde passa, só comentário, ele é o meu prefeito, faz o bom trabalho O 15 disparou, 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 e o povo já falou, é com o 15 que eu tô Agora é ele, todo mundo tá com ele, o povo aqui só fala dele, todos cantos só dá ele, homem de verdade que o povo quer Humildade, honestidade, de novo é 15, agora é ele, todo mundo tá com ele, o povo aqui só fala dele, todos cantos só dá ele, homem de verdade que o povo quer Humildade, honestidade, agora é 15 E vem pra trabalhar, vem pra trabalhar, vem pra trabalhar, vem pra trabalhar De novo o 15 tá chegando, e o povo tá esperando E vem pra trabalhar, vem pra trabalhar, vem pra trabalhar, vem pra trabalhar De novo o 15 tá chegando, e o povo tá esperando O homem estourou, é buraco de no filho Dia 15 de novembro, é 15, é 15, é 15 São Miguel dos Milagres